Essa é a tua priada! Qual é a experiência, João? Entre um pau e uma loira? É, a loira tem miolo! O pau tem miolo! Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje estou aqui no Ambiente em Frente com o João Que mágico! Estamos a fazer uma colaboração Temos um desafio de pelas secas neste vídeo E outro no vídeo dele que vai estar na descrição Passem por lá e bora lá com esse vídeo Estás pronto, vais perder Eu acho que vou ganhar Sou o rei das pedras secas Porquê que o esqueleto não se suicidou? Porquê? Porque não tinha tomates Estão duas loiras numa ponte De repente a ponte cai Uma das loiras cai com a ponte E a outra Atira-se para não cair também Isso é bem romântico O que é que o Micah diz quando o cão dele foge? O que é que o Micah diz quando o cão dele foge? O que é? O achar pelo teu cão Sabe porquê que as velinhas não conduzem? Porquê? Porque socam Porquê que as velinhas não gostam de raldis? Porquê? Porque não vem nada com a poeira É Este não vale um ponto Este aqui Falou as leis que se come em 15 minutos Qual? Cartor Interessante Como é que se chama um homem sem mãos? Sem mãos? Como? Simão Não tem nem uma pásica, a sério Espera aí Como se chama um pão que está chateado? Como? É um pão ralado Não, estou a rir. Porquê que uma mulher partiu a pé do nosso filho na cozinha? Apai, não sei. Porque ela precisava de canela para pôr no bolo. O que é essa aquela pedra de iogurtes? É natural! Uai! Essa é a mais básica! O que é que sei lá aqui? Ah, já te conheces essa! Essa é a única piada que eu sei. Tá bem, olha, pronto, é daquelas que aparecem aqui. Qual é que é a cor que os eletricistas menos gostam? Rosa Choque! Rosa Choque! Já sabias essa? Afinal... Qual é a sua primeira que jogam melhor às escondidas? Qual é? Found you de chocolate! Capumba! Nem eu! Temos nem o inglês também não! Ah, em inglês, I found you! Ah, ok! João, sabias porquê que as sardinhas não dormem? Porque passam pela brasa! Uai! Mas veja, é injusto! Ele riu-se! Eu estou a ganhar a certeza! É que é estúpido, vocês em casa não viram, mas eu vi! Tem assistentes que lhe dizem as piadas! Eu não tenho... Sabe a inspiração! O meu escante está aqui, que não diz nada! Então pessoal, como eu ganhei este desafio, a consequência do João vai ser fazer-me um truque de magia! Vamos fazer uma cena super, super inédita! Estás pronto? Quero ver isso! Então vá! Eu vou fazer aqui uma previsão que tu não podes ver, e entretanto vais pensar numa cidade, tanto em Portugal como na China, ou o que tu quiseres vais pensar! Uma cidade, ok! Tá bem? Quando tiveres dizes assim para toda a gente, já está! Já está! Tá? Tenho certeza? Não queres trocar? Eu deixo-te trocar se tu quiseres, porque as pessoas lá em casa podem pensar que estamos combinados e não estamos! Não, não quero trocar! Não queres trocar? Dá-me a tua mão! Posso dizer qual é que é a cidade? Oh! Podes, mas eu vou ter que tapar assim... Tá, tá! Tá? Ok! Põe assim a tua mão! Tá? E agora? Vamos pegar aqui numa telefone e vamos pesquisar sobre o sítio em que tu pensaste! Vamos tentar! Então vá! Diz-me qual foi o sítio em que tu pensaste! Da cidade? Sim! Paris! Paris! Queres trocar? Não! Não? Então vá! Paris! Então vá! Capital de França! Sais mais ou menos quantos habitantes é que tem Paris? Não! Mais ou menos por alto! Não faço ideia! Não faço ideia! Deve ter bastantes mais em Portugal! Saves isso? Sim! Acho que só legal também sabe! Então vá! Desde o início que eu fiz aí uma previsão! Podes ver quem está aí! E precisar para toda a gente! Pesce! 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 Está aqui no Google Maps! Pesce! Pesce! Eu disse! Já, curtiste? Não estou querendo nisso, como é que fazes isso? É magia, é magia. Pronto pessoal, um grande beijinho e até o próximo vídeo, tchau! Se calhar põe-te um bocadinho mais à frente, eu sou mais alto, se calhar é melhor. Se quiser ficar aí, eu fico, olha, vou-me embora. Tchau!